O governador começou o dia conhecendo o prédio da governadoria, onde deve trabalhar nos próximos quatro anos. Reinaldo Azambuja visitou secretarias e conversou com servidores, que não emendaram o feriado de ano novo, como aconteceu na prefeitura da capital. A primeira a visitar foi a secretaria de governo, onde Eduardo Riedel assume a pasta de coordenação do executivo. Acompanhado de secretários e assessores, visitou cada sala e conversou com os funcionários, se informando sobre o funcionamento de cada setor. Ao final das visitas, concluiu que vai ser possível otimizar espaços e economizar nas despesas que o governo tem com aluguel. A gente vê que nós temos espaços sobrando e que podem ser otimizados, sair do aluguel. Nós temos vários prédios locados, o governo gasta muitos milhões com locação. Então nós queremos otimizar os espaços. Vamos trazer secretarias e órgãos que funcionam fora do Parque dos Poderes, para dentro do Parque dos Poderes, para sair também do aluguel e isso ajudar a economizar para o Estado. Entre as ações iniciais de governo, Reinaldo Azambuja disse que vai cortar o próprio salário pela metade. E anunciou também que vai anular decretos do ex-governador André Puccinelli. O salário de governador de cerca de R$ 26.500,00 passará para pouco mais de R$ 13.000,00. Apesar do valor de outros salários, como da vice-governador e dos secretários, serem atrelados ao do chefe do executivo, Reinaldo Azambuja garantiu que a ação se restringe ao próprio vencimento. O salário dos secretários permanece, mas nós fizemos a redução do nosso próprio salário para mostrar isso como realmente a importância de nós fazermos realmente o enxugamento de gastos. Sobre os decretos do ex-governador André Puccinelli, Azambuja ressaltou que são ações que comprometem o orçamento, como por exemplo o acréscimo de R$ 22 milhões na folha de pagamento. Hoje nós estamos assinando quatro decretos que vão tratar especificamente da redução do custeio da máquina, diminuição de cargos em comissão, o decreto próprio que reduz pela metade o salário do governador, que dá um tempo para as secretarias se organizarem, se estruturarem, e uma série de chamamentos que nós vamos fazer de contratados e terceirizados para que venha o governo, nessa equipe que eu determinei de quatro secretarias, para trabalhar uma redução de valores contratuais para podermos chegar no equilíbrio econômico que nós precisamos ter.